Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para te apresentar 5 produtos que eu testei e não gostei. Ah, é o vídeo da polêmica! Fogo no parquinho! Vamos lá! Bom, vou começar com o protetor solar que eu mostrei nos vídeos anteriores aí, que é o Fotodermic Overtouch da Biodermic, que é um protetor solar de fator 50 com cor. E ele tem só duas opções de cores, essa aqui é a clara e para mim ficou super escura, ficou amarelada, eu não consegui usar ele, por mais que a fórmula dele seja bacana aí para quem tem pele oleosa, a cor é como... não dá! Não tem nem como disfarçar, sabe? Não tem nem como passar a maquiagem por cima. Muito escura, esse negócio de protetor com cor tem, sei lá, duas cores para a gente ter que se adaptar à cor do protetor, é muito complicado. Então, testei, não gostei, fiquei e achei uma pena, porque a fórmula dele é bem boa. Então, se ele tivesse uma gama maior de cores, seria sensacional, até porque a cobertura dele também é muito boa. É uma cobertura como de base, é uma cobertura alta. Então, fiquei triste, porque a cor deu muito errado! E o segundo item que eu te mostro também está na gama aí de protetor solar, se você segue a gente lá no arroba Coisinha Diva lá no Instagram, você já viu a nossa três fazendo a resenha desse produto aqui, que é um protetor solar e serum da Skelch de fatores de proteção 45 e o nome dele é Invisible Protection. Então, a teoria é um protetor solar em forma de serum, de serum não, de primer, desculpa. Então, ele funcionaria com multifunções aí. Como primer, eu acho que ele até funciona, porque ele tem aquele toque siliconário que a gente conhece, como um monte de outros primers aí que a gente já testou. Mas como protetor solar, eles contam aqui na embalagem que pra ele ter esse fator de proteção 45 realmente efetivo, é preciso passar uma camada abundante, tá? Isso é uma embalagem aqui, dele no rosto. E quanto mais produto a gente passa, mais encebada a pele fica. Ela fica com aquele toque siliconado, o que pro pessoal da pele oleosa é super ruim, porque deixa a pele brilhando, melequenta, fica meio grudandinho. Então, pra ele ser um protetor solar efetivo, tem que passar muito produto e daí a pele fica toda melecada. Mas se você quiser usar como primer, um primer que tem uma certa proteção e ele funciona bem como primer. Mas como um protetor solar efetivo, não deu certo. Até é uma pena, porque eu estava super empolgada pra testar esse produto aqui e não deu certo. Se você tem curiosidade pra saber o que a Marina e a Thaís acharam desse protetor aqui, corre lá no arroba.cozit. Eu vou até colocar meu óculos aqui pra ler o nome desse outro produto aqui. É o... E aí? E a área dos olhos da Adicos é um creminho pra área dos olhos. Eu fiquei bem triste que ele não deu pra mim, porque eu já vi uns três influenciadores diferentes dizendo que ele foi o melhor creminho pra área dos olhos que eles usaram. E pra mim não deu certo, porque a textura dele é muito grossa. E lembra aquela textura do nível de latinha, sabe? Que é super consistente e oleosa. E pra mim não deu certo, porque essa consistência muito emoliente, muito hidratante, deixa a região dos meus olhos oleosa. Porque minha pele já é oleosa, né? Então quando eu passo ele, a região fica escorregadia, fica brilhando, fica com toque, grudento e oleoso. E não deu certo. Então, fiquei triste, porque realmente a consistência dele não deu certo pra mim. E eu não consegui usar ele por tanto tempo, assim, pra perceber os efeitos na minha pele. Porque já de cara, não me dei bem com o sensorial dele. Então, uma pena. Vou dar pra minha mãe. Talvez ela goste mais dele do que eu. E daí tem aqui duas maquiagens. Uma dela é a máscara para cílios Bang Bang, da quem disse Berenice, em versão à prova d'água. Importante dizer que eu já testei a versão normal dessa máscara aqui. E eu amo ela, acho ela sensacional. Além da embalagem ser muito fofinha. Gosto do aplicador dela, gosto da fórmula, gosto do resultado dos meus cílios. Gosto bastante. Daí fiquei empolgada pra testar esse aqui. Mas a versão à prova d'água parece outra máscara. Completamente diferente. Como que pode, né? Tipo, a mesma máscara ter uma performance tão diferente da irmã dela. Porque ela deixa... Sabe quando você passa o rímel e os cílios com todos grudados? Parece que fica tipo uma asa de borboleta. Assim, gruda tudo. Eu não sei se é textura muito líquida. Eu não sei se é uma textura muito grudenta. Não sei se é um aplicador que não funciona mais. Não dá certo. Não dá certo. Os meus cílios ficam molhados, grudados, virados pra baixo. Tipo, não. Não, 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 não. Um grandissíssimo não. Não sei como pode. Como pode, sendo que a versão normal, que é da embalagem rosinha, dá tão certo pra mim. Então, triste. E daí, nesse mesmo quesito aí, máscara para cílios, eu testei essa aqui da Lancome podre de chique, que ela se chama Monsignor Pig, que é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que aquela aí da Quindy Ciberniz. A gente passa e os cílios grudam todos, assim, me dá até uma gastura, sabe? Que parece que... E daí você não consegue escovar pra separar os fiozinhos. Eu acho que essa aqui é muito molhada, sabe? Quem sabe se eu deixar essa máscara aberta um tempinho, ou daqui uns meses, tentar usar ela de volta. Que não dá. Os cílios ficam molhados e não dá resultado nenhum, sabe? Parece que a fórmula não sustenta a curvatura, o alongamento e o volume. Tipo, é o volume de mais, que deixa tudo grudadinho, então... Difícil, né? Sendo que é uma máscara, tipo, de uma marca cara, um produto caro que... Não deu certo pra mim. Não deu certo pra mim. Engraçado, né? Dois protetores e duas máscaras pra cílios que não deram certo. Então, fica aí o meu compilado de coisas que eu descei e não gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você tem algum produto que você testou e você não gostou, me conta aqui nos comentários, tá bom? Se divirta nesse sábado, fica em casa se você puder, tá bom? Se cuida, não aglomera, tá bom? Beijos. Até mais.